Música Fala meninos e meninas, beleza? Diego Mafra aqui Hoje eu vou trazer junto com vocês nessa viagem gostosa Haha, tá me zoando né? Parece ser o bonde da Xuxa lá Então galera, hoje eu vou trazer vocês aí comigo junto No campeonato mundial que rola na República Tchê Quero deixar com vocês aqui algumas imagens Dos melhores momentos do que foi esse campeonato de 2019 E no final do vídeo eu vou falar um pouco pra vocês De como eu faço esse trânsito de moto Como é que é, como que funciona Espero que vocês gostem aí Tamo junto, mão embaixo Música 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 O que é isso? Mas isso realmente olha. A gente vai para você. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.